Eu queria passar agora a palavra, porque está de forma virtual, online, ao nosso deputado estadual, Carlos Gianazzi, também, que é um guerreiro, um lutador, um trabalhador, um defensor da classe operária, não só os professores, mas todos os funcionalismos do Estado de São Paulo. Gianazzi, por favor, tem Vossa Excelência a palavra. Boa noite, Carlos Gianazzi. Boa noite, deputado, presidente Gilmarci Santos, presidente dessa comissão, da audiência pública e da comissão de finanças. Quero cumprimentar também o nosso colega, deputado Enio Tato, que é da nossa região da Capela do Socorro. Cumprimentar todos os vereadores, vereadores, presidente da Câmara Municipal, representantes do Poder Executivo e todas as pessoas, sobretudo a população, que está acompanhando e participando dessa importante audiência pública, que vai decidir os rumos do orçamento dos recursos públicos do Estado de São Paulo. Eu tenho dito que o orçamento sempre está em disputa. O orçamento é do povo, é ele que produz esse orçamento através dos impostos pagos. Então, o imposto é da população e a população levando uma parte desse dinheiro. Então, nós temos que fazer a disputa mesmo, fazer a audiência pública disputar e pressionar o governo estadual a direcionar o dinheiro para o lugar certo, para beneficiar toda a população e não apenas um pequeno grupo. Eu sei que na audiência pública de hoje haverá aqui a apresentação de muitas demandas de infraestrutura das cidades, da região, da cena presidente prudente e de todos os municípios que estão envolvidos nesse debate. Eu quero, então, só pontuar rapidamente, deputado Gilmar C. Santos, alguns pontos aqui, não vou tomar muito tempo, porque hoje é o momento para ouvir as demandas. Mas eu acho importante que a gente faça aqui um debate também sobre alguns temas que o orçamento tem que incorporar. Eu não posso deixar aqui de falar da valorização salarial dos servidores públicos do Estado de São Paulo, porque é muito importante que haja previsão orçamentária, porque nós falamos em políticas públicas que devem ser implantadas pelo Estado, mas quem executa a política pública do Estado, na educação, na saúde, na segurança pública, em todas as áreas, é o servidor público. Ele que atende a população lá na ponta. O professor, a professora, a enfermeira, o servidor do sistema prisional, da polícia civil, da polícia militar, da assistência social, em todas as áreas. Então, tem que ter valorização, porque o que aconteceu aqui foi deprimente, o reajuste de 10% apenas para a maioria das categorias profissionais do Estado de São Paulo, algumas até nem tiveram. Então, isso não pode se reproduzir mais no novo orçamento que nós vamos aprovar para 2023. Então, esse é um ponto importante. O servidor público foi muito atacado durante esse período, teve reforma da Previdência contra os servidores, teve o PL 529, teve reforma administrativa, que acabou com vários benefícios, uma falta abonada, aumentou a contribuição do Iansp, e tem uma questão gravíssima que a gente tem que resolver, que é o fisco das aposentadorias e pensões, ainda mais os nossos aposentados e pensionistas estão literalmente morrendo, tem casos já de suicídio, que o desconto é profundo, é inadmissível nos proventos e nas pensões dessas pessoas que já serviram o Estado. Essas pessoas são credoras do Estado e não devedoras. É um absurdo que a Teodória fez, publicando o decreto 65021, em plena pandemia, confiscando esses proventos. E os servidores aposentados não conseguem mais comprar os remédios, fazer os tratamentos médicos, já estão com dificuldade com a alimentação, de comprar a alimentação. Então, é muito importante que a Assembleia Legislativa faça esse debate no orçamento também. Primeiro, revogando o decreto, impedindo a continuação desse confisco. Em segundo lugar, é devolvendo, nós temos que ter uma previsão orçamentária para devolver o dinheiro, eu vou ser aqui muito radical, roubado, tungado dos aposentados e pensionistas, porque é de uma ilegalidade, de uma imoralidade, que o governador Dódi fez com os aposentados e pensionistas. Tem que devolver o que ele já confiscou de 2020 até agora. Então, para isso, a gente precisa imediatamente aprovar o PDL 22, que está na Assembleia Legislativa, já foi aprovado em todas as comissões, tem uma emenda de plenário, que já foi aprovada em todas as comissões também, só falta a comissão de finanças. E eu faço novamente um apelo ao deputado Gilmarci Santos, para que o deputado libere, por favor, essa votação, é só colocar na pauta de volta onde ela estava recentemente, e aí a gente vai debater no plenário, daí sim a gente vai debater no Colégio de Líderes, se vai falar com o presidente da Assembleia Legislativa, daí é uma outra luta. Mas enquanto ela estiver aprisionada, exatamente na comissão de finanças, e ela já tem parecer favorável da deputada do governo, a deputada Damaris Moura, que fez o requerimento parecer favorável. Então, e vai ser aprovado, tenho certeza, mas basta só colocar na pauta, só isso. E não adianta ter congresso de comissões, porque o congresso de comissões é só a comissão de finanças, as outras já aprovaram as outras comissões. Então, em qualquer cenário, passa pela comissão de finanças. Aí sim, nós vamos ao plenário. Então, faça esse apelo, deputado Gilmar C. Santos. Quero rapidamente aqui contuar a questão do IANSP, minha gente. O governo estadual lavou as mãos com o financiamento do IANSP, contendo vários contratos em várias regiões do Estado, com santas casas, hospitais regionais, laboratórios, clínicas. Os servidores do Estado de São Paulo são abandonados, não estão encontrando mais como ter tratamento médico. E são reféns ainda da situação de calamidade pública do Hospital Servidor Público Estadual, terceirizado, privatizado, com filas, com dificuldades de atendimento, porque não há mais investimento no HSPE e nem no IANSP. Então, nós temos que ter uma previsão orçamentária agora, na peça orçamentária que será aprovada, para que o IANSP receba o orçamento, porque esse orçamento do IANSP é insuficiente para financiar a saúde dos trabalhadores. Quero falar rapidamente, encerrando já a minha intervenção de hoje, dos pedágios. Minha gente, a farra dos pedágios no Estado de São Paulo. Eu estou em Bauru agora, o CPP, o Centro do Professorado Paulista, viajei, fui em várias cidades. Gente, o que tem de pedágio nesse Estado? É muito caro o pedágio, ele aumenta o custo de vida, o custo da cesta básica, porque ele é repassado por frete. A população não aguenta mais. A cada 30 quilômetros tem um pedágio, tem cidades inteiramente ilhadas. E agora, aí na região tem panorama, por exemplo. O Dória, ele aprovou o pedagiamento, a privatização de 1 milhão e 200 mil quilômetros de estradas. De estradas, ou seja, ele vai pedagiar todo esse trecho, não, 1 milhão, desculpa, 1.200 quilômetros, que vai lá de Piracicaba até Panorama, haverá que ele está colocando 16 praças de pedágios a mais no Estado de São Paulo. Isso vai quebrar o nosso Estado, vai ilhar ainda mais, confinar centenas de cidades no Estado de São Paulo. Então, isso tem de ser debatido também, isso é fundamental. E, por fim, a questão, façam apelo a todos os prefeitos e vereadores presentes para que façam o enquadramento das nossas educadoras de educação infantil, nas creches, né, de cada cidade, na carreira do magistério, que elas já exercem a carreira... Peço a conclusão, deputado. ...sente elas são cursadas, aprovadas, e elas também têm concurso público. Então, é importante que elas sejam enquadradas e que haja a valorização dessas educadoras que são professoras, de fato. Então, investir na primeira infância, que é uma bandeira que todo mundo aqui defende, é investir em quem cuida da primeira infância, que são as professoras de educação infantil. Quero agradecer muito aqui a oportunidade, mando um abraço para todos vocês e contem com o nosso total apoio. Obrigado.